Gente, hoje eu tô aqui pra continuar nossa série de criando skin de uma cor só E como vocês gostaram do último vídeo que eu fiz só verde e também com o tema sapo Hoje eu vou fazer só vermelho e com o tema de morango, gente Ou seja, eu vou fazer uma skin de moranguinho Então bora lá pra loja que eu acho que eu não tenho muita coisa aqui de vermelho no meu inventário Principalmente de morango, então eu quero ver as coisas aqui de morango Gente, eu quero ver... eu não sei escrever morango Ah, que strawberry Eu quero fazer uma coisa assim, olha gente, bem moranguinho Olha isso aqui, gente Nossa, vai ficar uma coisa bem... não sei, não sei explicar a quantidade de cor e acho que é assim que fala Gente, olha isso aqui Vai ter alguns detalhes verdes? Vai ter que ter, gente, mas é por causa do morango Nossa, tem até um capuz, mas acho que esse aqui não vai combinar não, gente, com a vibe que eu quero Eu quero fazer uma coisa bem fofinha como sempre, né? Vocês sabem que eu gosto Olha só que massa Um fone de ouvido de morango Ela também tem esse... esse... como é que é o nome? É tipo uma boina de morango Olha, eu acho que fica legal que vai parecer assim um topo de morango, literalmente Então eu vou comprar esse aqui, ok? Qualquer coisa depois a gente muda E gente, só pra avisar que esses vídeos não é pra mim achar que eu tenho robux que eu vi vários comentários assim É apenas pra fazer skin, porque eu acho muito legal fazer skin, gente, dependente dos robux E pra inspirar outras pessoas que também querem fazer, ok? Então vamos lá continuar a nossa skin Eu queria uma mochilinha hoje Eu não sei se eu compro esse aqui também, gente Eu não sei se vai dar pra colocar os dois Mas eu acho que eu vou comprar Eu acho que vai dar assim de pôr os dois O que que é isso, gente? Será que é um morangão? Meu Deus, não Não, morangão na cabeça, deixa, é demais Gente, meu Deus Não tem tanto item ao mesmo tempo que tem e não tem, sabe? Porque tem muita coisa aqui que é rosa E a gente precisa de coisa vermelha O que que é isso? Oh, é um moranguinho que fica na cabeça Que fofo Ai, gente, eu amei Eu acho que eu vou comprar essa mochilinha aqui, ó, gente Ah, mas ela tem muito item verde Não sei, eu vou comprar, mas não é garantido que eu vou usar, gente Depois a gente vê como é que vai ficar Ok, eu quero comprar agora um cabelo Eu não sei se eu tenho cabelo Eu acho que eu tenho cabelo, na verdade, gente Deixa eu ir lá no meu avatar Cadê? Meu Deus, eu nunca sei onde é que tá as coisas aqui Cabelo Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de vermelho aqui, gente Interessante Olha, eu tenho uns aqui Mas eu não sei se eu gosto muito deles, não, gente Ah, esse aqui não Eu acho que tem que ser uma coisa bem mais simples, assim Pra não aparecer Ó, esse aqui eu achei interessante Olha, eu achei que deu um contraste bem legal Nossa, eu tenho bastante item vermelho, sim, gente Meu Deus Ah, que bonitinho Nossa, esse aqui foi o meu favorito até agora Deixa eu ver se... Não Esse aqui, acho que não também Esse cabelo louco eu usei pra gravar um vídeo da Lisa, do Blackpink Meu Deus Ok, esses aqui já ficaram muito pré-históricos Gente, eu acho que eu vou ficar nesse aqui, ó Gostei Deixa eu ver os acessórios, se eu já consigo colocar esse aqui E já deixa eu dar uma olhada se eu não tenho outra coisa aqui também Gente, eu tenho um morangão Por que que eu comprei um morangão? Em que momento eu comprei isso? Bom, gente, a minha skin Eu tô sentindo ela uma vibe meio Paris, inverno Não sei, gente, uma coisa assim Vamos ver aqui Eu queria nas roupas, aquelas roupas assim, gente, 3D Pra ver se eu não acho alguma coisa Mas acho que de morango vai ser difícil Deixa eu pesquisar por Red Ah, é ruim que ele pesquisa inteiro Socorro Gente, será que eu coloco algum óculos? Ou vai ficar estranho? Gente, eu sou muito indecisa, pelo amor de Deus Ah, gente, eu achei bonitinho Eu não sei vocês, mas eu achei bonitinho Isso aqui é lindo, hein? Isso aqui é lindo de morrer Gente, eu acabei comprando esse óculos aqui Porque eu achei muito bonitinho E agora vamos ver a roupa Então, eu achei essa sainha aqui Pena que ela tem muito detalhe branco Então, eu acho que já não vai combinar Já essa aqui, apesar de ela ter o detalhe verde Ela entra no tema do morango, né, gente? Porque a gente tá fazendo uma skin de morango Ai, gente, sério A cada roupa fofinha que tem aqui Eu quero levar tudo Meu Deus do céu Ok Tenho que me concentrar em achar alguma coisa de morango O ruim é que morango tem muito item com detalhe branco Olha esse aqui que bonitinho, gente Mas ele é mais puxado pro rosa Ou esse Mas esse é muito simples Também tem esse aqui, ó Olha, mas eu ainda tô achando muito rosa Tem que ser bem morango Bom, eu acho que eu vou comprar essa calça aqui mesmo já, gente Nossa, eu tô me sentindo muito a moranguinho, gente Vocês conhecem a moranguinho? Pois eu estou me sentindo a própria moranguinho Ok Eu preciso de uma blusa vermelha de morango Blusa de vermelha de morango Cadê você? Nossa, da Hello Kitty, gente Que linda Gente, eu não posso ver coisa da Hello Kitty que eu já quero comprar Inclusive, pode ser uma ideia de vídeo, né Fazendo só com itens da Hello Kitty E eu gostei da ideia Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo Gente, a blusa mais próxima do que eu queria foi essa aqui, ó Eu acho que ela combinou Apesar de ter esse detalhe rosa Eu acho que o importante é a gente não fugir tanto do tema do morango Então eu gostei bastante E tá vermelho e morango Apesar do detalhe rosa ali Vamos lá tentar, gente Eu quero tentar fazer o mais bonitinho possível Então vamos passar aqui pra ver o que falta a gente colocar Pele eu acho que eu não vou colocar de vermelho, né Porque senão vocês vão brigar comigo Cabeça eu acho que eu vou deixar essa mesma O rosto, gente Rosto vermelho O mais próximo que eu tenho é esse aqui Mas eu não sei se eu vou gostar Eu não sei, eu acho que vai estragar a skin se eu botar ele Então eu tô quase colocando uma super happy face Gente, não dá, super happy face combina com tudo Pena que é cara, né Tinha que ser de graça Repetição pra happy face ficar de graça Ah, eu comprei um agasalho, gente Mas eu não sei se ia ficar bom agora Porque não sei, esse aqui Eu não sei se eu gostei Mas eu reparei que eu também tenho esse Só que eu sei lá Acho que cobre muito a roupa E acho que eu não vou gostar Vamos ver aqui Calças e afins Se o robô quiser carregar, sabe Aguarde, por favor É, gente Eu não tenho nada nos meus calças e afins aqui Que dê pra gente usar Mas eu não sei os acessórios Aqui de cabeça já tá tudo ok De rosto também já tá tudo ok Eu acho que eu não vou colocar esses rostinhos hoje, não Ah, é verdade Eu lembrei o que eu tinha comprado aqui, gente Olha, esse coisinha aqui Mas eu acho que como a skin agora tá meio verão Eu não sei, mas ao mesmo tempo que eu acho que tá combinando, gente Não sei vocês É que combina com essa coisa da cabeça Por mais que minha roupa esteja curta Ela pode usar o cachecal no verão, gente Mais parte Ah, na frente nós temos um moranguinho Ah, mas eu também tenho uma bolsa de coração Pera, deixa eu ver como é que vai ficar Gente, o robô é que você tá meio bugado hoje pra mim Então, tô demorando pra carregar os itens Hum, eu não sei se eu acho que vai ficar muita informação Mas ao mesmo tempo eu acho que ficou tão legal Ai, gente, é tão difícil ser indecisa Meu Deus Confira minha loja de roupas com estoque limitado A venda agora é abaixo do vídeo O link na descrição Ah, eu acho que o do coraçãozinho ficou mais interessante Mas daí já foge do nosso tema, né Gente, eu acho que eu vou deixar o morangão mesmo É que assim, essa skin tá bem descontraída, sabe Então eu acho que pode Deixa eu ver, eu não tenho nada de morango aqui, não Acho que não E não precisa de mais uma mochila Porque a gente já tá com a nossa bolsinha de morango Na verdade é um suco, né É, gente, eu acho que ia ficar assim O que vocês acharam? Agora eu vou fazer a nossa edição de imagem de perfil Como sempre E já já a gente vai testar em um jogo pra ver como é que fica Deixa eu ver a pose de hoje Gente, eu nunca sei que pose colocar Meu Deus, olha, não carrega Ó, essa aqui pulando é interessante Essa aqui não Deixa eu ver essa aqui Ah, eu gostei dessa, gente Não, não gostei não 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 Essa apontando, quem sabe Não, essa aqui dançando Achei bonitinha Ó, gente Dá um menos um aqui pra aparecer E ok Estamos com o avatar pronto Bora lá testar Gente, esse foi o resultado aqui dentro do Murder Que eu sempre venho testar Porque dá pra ver bem a skin Olha, não ficou totalmente vermelho Mas no tema do morango a gente acertou, hein, gente Eu acho que combinou Comentei uma nota de 0 a 10 ou mais Se você quiser E pessoal, eu quero ver todo mundo que assistiu até o final Que tá assistindo até aqui Comentar vários emojis vermelhos Pra eu saber que você assistiu até aqui Porque tem gente que sai na metade do vídeo, gente Então comenta um bastante emoji vermelho aí Pra eu saber que você viu até o final, hein Pessoal, não esquece de deixar seu like Se inscrever aqui no canal Então é isso Um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Pra ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um beijo fantástico E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo